A moção atende um requerimento feito pelo vereador Jovino Cardoso Neto. O parlamentar, antes de entregar a honraria, fez questão de conhecer toda a fábrica, que mantém a visita guiada, onde os compradores podem conhecer todo o espaço da unidade. O vereador Jovino passou pelo showroom, setor de mistura, dos fornos. Também passou pela lapidação e também pelo polimento. A fábrica possui 100 funcionários. Para mim é um privilégio poder fazer essa homenagem. A empresa Mozart Cristais tem feito um trabalho por excelência, além de contribuir com a cidade na geração de emprego, a nossa economia, a que essa economia da nossa cidade, do estado, porque não é do país, e leva, sem dúvida, o nome de Blumenau para outros países, outros estados. Isso é fundamental. Nós temos aí o reconhecimento, não é por acaso que Blumenau é a terceira melhor cidade para se viver. É um reconhecimento da sociedade e a Mozart Cristais faz parte dessa história em Blumenau. E eu tenho também a minha família que participou muitos anos na confecção de cristais. E nós entendemos que é um trabalho que merece reconhecimento pela geração de emprego e também pela divulgação do nome da cidade, como mencionei, em vários países, não diferente também do estado e de outros estados aqui no Brasil. É fundamental essa valorização. Após a visita, o vereador fez a entrega da moção à fábrica de cristal Mozart, pelos cinco anos de funcionamento aqui na cidade de Blumenau. A gente tem aqui na Rua Bahia um trabalho de visitação receptivo do turista. A gente conta a história do cristal no mundo, em Blumenau, e o processo da fabricação do cristal. A gente tem visitas guiadas pela fábrica e também uma loja de fábrica no qual as pessoas podem comprar produtos que nós fabricamos aqui em Blumenau. A fábrica está completando cinco anos de história. De onde surgiu a ideia? Como é que vocês conseguiram chegar até aqui? Quando em 2017 a última fábrica de cristal artesanal da cidade fechou, a gente ia ter um encerramento total das atividades cristalheiras na cidade. A gente abriu no começo de 2018, incorporando toda a mão de obra das antigas fábricas de cristal. Isso se valeu e não deixou morrer esse arcabouço cultural que foi desenvolvido ao longo de décadas, 70 anos, aproveitando todo esse conhecimento que a cidade tinha e reafirmando para as gerações futuras que isso não seja perdido. Na oportunidade, o vereador Jovino falou sobre a importância do reconhecimento à empresa. O cristal sempre foi e continua sendo, através da Mozart, uma referência de um trabalho que é feito de forma artesanal e que é admirado e respeitado por todos. Sim, é um trabalho muito específico, é um trabalho muito delicado, muito intenso e é um trabalho que é custoso e, por isso, acaba sendo peça de um valor agregado maior. Mas que a gente tem nichos de mercado, é um mercado mais elitizado, mas que é muito valorizado e que faz parte não só da cultura de Blumenau, mas da cultura do Brasil, porque o Brasil sabe que se produz cristal em Blumenau e uma das bandeiras que a cidade tem é o cristal. O Blumenau é a capital da cerveja, o Blumenau é a capital têxtil e o Blumenau tem que ser também. E, inclusive, eu acho que é uma próxima bandeira que a gente deve encabeçar para ser a capital brasileira do cristal. Reconhecendo as pessoas que contribuem para o nosso município, as pessoas que se dedicam, têm uma história. Você imagina quando iniciou, há mais de cinco anos, a história da Mozart. É uma força, uma determinação da empresa, é acreditar realmente na cidade e a Câmara Municipal, através dessa moção, faz esse reconhecimento. A valorização do serviço prestado, da valorização da nossa gente, da nossa cidade.